Uma reportagem inédita da madrugada. Um falso entregador que praticava diversos arrastões, ele foi preso depois de tentar fugir de guardas civis. Ele deu trabalho para os agentes durante a abordagem porque ele reagiu, ele entrou em luta corporal até que ele foi contido pelas equipes. Veja como tudo aconteceu. Terminou em luta corporal no cruzamento de uma movimentada avenida a onda de arrastões praticados pelo falso entregador nas ruas de Osasco, na Grande São Paulo. Uma testemunha registrou o momento em que o assaltante reagiu à ordem de prisão dos agentes da GCM. Olha os caras brigando, a polícia brigando com o motor. Puta f***. Olha as ideias. O assaltante usava essa moto com queixa de furto e a mochila de entregas para não levantar suspeitas da polícia e das vítimas, que eram escolhidas aleatoriamente. Aqui, ele aborda duas pessoas que conversavam na calçada. Sem se importar com testemunhas, ele faz a limpa nas vítimas e foge levando carteiras e aparelhos celulares. Mais um ataque flagrado por uma câmera de segurança. O falso entregador passa e observa a movimentação em um comércio. Instantes depois, ele volta, invade o local e rende os proprietários. Ele volta para a motocicleta e foge acelerando. No fim de semana, o falso entregador liderou um assalto a esses dois irmãos, que pararam para fazer um reparo mecânico no carro. Repare que ele passa com a mochila de entrega por aplicativo. Pouco tempo depois, olha lá ele de novo. Atrás dele, dois comparsas em duas motos, ambos vestindo moletons vermelhos. Ao se aproximarem das vítimas, um deles desembarca e anuncia o assalto. Os criminosos o tempo todo intimidam as vítimas que não reagem e deitam no chão. Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! As vítimas são revistadas e os ladrões começam a pegar os objetos que encontram. Eles pegam pertences do bolso e os celulares. Antes de fugir, mais ameaças. Uma das vítimas desse ataque contou a repórter Fernanda Camargo sobre os momentos de terror vividos nas mãos dos assaltantes. Ele já abordou a gente com a moto em movimento e cada um com uma arma em punha. Fizemos a gente deitar no chão. Isso foi a pior parte. A guarda civil já estava de olho na movimentação do falso entregador. No dia da prisão, horas antes, ele havia escapado de um cerco. Mas, ao passar pelo sistema de câmeras inteligentes, o sistema de monitoramento avisou os agentes que conseguiram deter o suspeito. Com a prisão do falso entregador, os guardas civis devem concentrar esforços para prender o restante da quadrilha, para que cenas como essa não se repitam. Aí você levanta todo dia cedo para fazer seu trabalho. Aí você se imagina com uma situação dessa. Assim, você se sente impotente, um lixo. Desesperador, né? O depoimento comovente de uma vítima. Tomara que fique preso muito tempo.